Já é chegada a hora de se humilhar Já é chegada a hora de se arrepender Pois o tempo vai passando e não nos atentamos Que o que importa é o teu querer Não é estar onde queremos Nem fazer o que pretendemos Mas sim, está no centro da tua vontade, ó Pai Faça uma obra em mim Mude totalmente o meu viver Eu necessito tanto de ti E o mesmo eu não quero mais ser Dos meus títulos eu já renunciei E da religiosidade me afastei Pois já é chegada a hora de se humilhar E pra sempre contigo eu quero estar Já é chegada a hora de se humilhar Já é chegada a hora de se arrepender Pois o tempo vai passando e não nos atentamos Que o que importa é o teu querer Não é estar onde queremos Nem fazer o que pretendemos Mas sim, está no centro da tua vontade, ó Pai Faça uma obra em mim Mude totalmente o meu viver Eu necessito tanto de ti E o mesmo eu não quero mais ser Dos meus títulos eu já renunciei E da religiosidade me afastei Pois já é chegada a hora de se humilhar E pra sempre contigo eu quero estar Não importa as circunstâncias Eu vou levar a tua luz Pois já é chegada a orimar a nada Parabéns Senhor Jesus Ó Pai, faça uma obra em mim Mude totalmente o meu viver Eu necessito tanto de ti E o mesmo eu não quero mais ser Dos meus títulos eu já renunciei E da religiosidade me afastei Pois já é chegada a hora de se humilhar E pra sempre contigo eu quero estar Eu quero estar E pra sempre contigo eu quero estar Obrigado.